Hoje rola pra na pista, ela já sabe que manda no tchô Ela já sabe que é a tropa do sete É sete novinha pra dois moleque Sete novinha pra dois moleque Eu chamo a Ruivinha, ela fode na sete Fumando bagulho É sete novinha pra dois moleque Sete novinha pra dois moleque No ótimo, claro, com duas montadas Corocomeno já pega a tadala O preto conceito para o outro